Fala aí meus queridos, tudo trantes? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar o vídeo polêmico dessa semana, eu quero agradecer muito ao carinho de vocês, ao apoio, à divulgação, todo esse suporte que vocês vêm dando ao canal, beleza? Então se você é novato ou velho de guerra aqui no canal, já deixa o like aqui no vídeo, beleza? E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, já chega na voadora, na metralhadora, tudo quanto é forma aí, já deixa a sua inscrição no canal, beleza? Isso ajuda e muito a divulgação, tá bom? Sem muita enrolação, delongas, bora lá para o vídeo! Bom meus queridos, o vídeo da semana agora é polêmico! Bom, eu já estava me segurando para fazer esse vídeo, mas eu estava querendo fazer outros projetos antes e agora me sobrou a cara, a coragem e a vontade para fazer isso, beleza? Bom, eu estava navegando aí na internet, na interwebs, e eu comecei a me deparar com sites, isso, sites vendendo licenças do Windows a preços muito chamativos, né? Então, a 60, a 50, a 100 reais, e tem aquele velho deitado que diz, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então, eu comecei a investigar e eu vi que, é, se a gente vai no Reclama Aqui ou em alguns outros fóruns, essas empresas não têm nenhuma boa reputação. Bom, eu deixei de lado, a gente dá o aviso, né? Toma cuidado, tem os parceiros da Microsoft e tal, e a gente, né? Fala, tá bom, cada um faz o que quer, o dinheiro é seu, mas começou a aparecer ofertas assim no YouTube, né? Então, bom, para não ter nenhum diz que me diz, eu não vou pôr o nome de ninguém aqui, mas vocês sabem quem são, né? Então, eu não vou ficar, né, falando nome ou qualquer coisa do tipo, né? Então, e eu comecei a investigar, né? Como que pode isso, né? E a... que todo mundo já estava meio suspeitando, né? Pelo menos aqueles que pediram, né, informações ou começaram a ter, é, investigar, já suspeitava, né? Então, vamos já ser direto ao assunto, né? Não existe licença de Windows a 60 reais, a 100 reais, ou qualquer preço abaixo do preço que a gente vê por aí, né? Que sai em média entre 500 reais ou 140 dólares, né? E, como eu sou um cara que gosta de investigar, eu entrei em contato com a Microsoft, né, via chat, e eu coloquei algumas indagações, né, se essas empresas, né, são parceiras da Microsoft, e eles me deram um link, isso, para eu estar consultando. E qual foi a minha surpresa? Essas empresas não estão como parceiro e nem como revendedores, o que isso já é uma grande desconfiança, aquela pulguinha atrás da orelha, né? E eu comecei a ver que tinha um pessoal falando que ou era OIM, ou era licenciamento por volume, tal, tal, e conforme a gente vai investigando, a gente vai revirando as areias, né, os entulhos, a gente vê que essas empresas pegam licenças de estudante, de meio acadêmico ou de grandes empresas, por sabe lá qual motivo que essas licenças vazaram, e começam a revender a um preço muito baixo. Já começando a rebater algumas coisas, não, não existe esse negócio da empresa revender a licença. O próprio suporte, eu vou deixar todos os links da Microsoft aqui na descrição, tá bom, e também no primeiro comentário. O suporte da Microsoft falou que isso não existe, né, isso daí não tem porquê deles estarem fazendo esse tipo de revenda, porque o preço é tão baixo que não compensa eles fazerem esse tipo de revenda, né, então esse tipo de argumento é falacioso, né, no mínimo. E outra coisa, licenciamento por volume, eu até anotei aqui os casos, né, eu vou estar lendo para vocês. O licenciamento por volume são, em alguns casos, para governo, acadêmico, né, para organizações sem fins lucrativos, né, e para parceiros da Microsoft, né, de softwares ou serviços, e para grandes empresas, tá ok? Então, o licenciamento por volume é só nesse caso. E, como alguns falam que o OIM pode, não, não pode. O OIM é só quando você é uma empresa que monta computador e revende, então, por exemplo, Positivo, Megaware, Dell, whatever, ou como, por exemplo, empresas que compram o software já atrelado a algum hardware, né, então, por exemplo, uma placa-mãe ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, eu compro a licença, já compro o computador, já instalo ali e fica atrelado, né, então, a OIM, para o usuário final, se eu não me falho a memória, são só cinco vezes que a pessoa pode estar formatando sem ter que ligar no suporte da Microsoft, tá bom? E, como eu falei, todos os links aqui na descrição. Procurei em dois sites americanos, né, para ver se tinha alguma correlação de 30, que seria um dos 30 dólares, né, que alguns desses sites põem, e eu não achei, nem no Walmart americano e nem na Best Buy, que são os dois maiores, Minto, e na Amazon também. Então, os três maiores sites de busca, o preço é de 140 dólares, então, não caiam nessa, tá ok? Então, não existe dessa, da empresa estar reformulando o parque, toda essa coisa e estar revendendo as licenças, isso é ilegal. Falando em ilegal, eu anotei mais uma coisinha aqui, que é a nossa lei, isso. A lei 9.609, de 98, no seu capítulo 5, artigo 12, diz o seguinte, olha que interessante, violar direitos de autor de programas de computador, eu vou deixar o link aqui para vocês estarem vendo, tá? Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa, tá? O primeiro parágrafo diz o seguinte, eu vou estar lendo aqui para vocês, tá ok? Diz o seguinte, se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador, todo ou em parte para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem representa. Já começa por aí, né? E o segundo parágrafo, que é uma coisa que acho que cai bem nesse contexto, né? Então, aqui o parágrafo diz o seguinte, Na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe a venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem depósito para fins de comércio original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral. Então, meus queridos, muito, muito, muito provavelmente, né? Essas empresas estão cometendo um crime, né? E também quem divulga, né? Então, meus queridos, se vieram e falarem, ah, mas ele está ativado, isso não quer dizer nada, né? Como eu disse, até o Windows craqueado é ativado, né? Então, ativado não quer dizer que ele é legal, né? Então, se atentem a isso, né? Vê lá, se não tiver a notinha fiscal da sua licença de Windows, ele é falso, ele é uma falsificação que você pagou caro, tá certo? Então, eu como, meu dever, vamos dizer assim, público, de estar alertando a um pessoal a não cair nesse tipo de golpe, tá? Pra mim é golpe, né? Então, eu acho que quem compra isso tem que ter um, né? Um pouquinho de simancol, dar uma pesquisada, né? Que eu vi essas empresas são de Hong Kong, né? Então, não sei se vocês querem mandar suas informações pra Hong Kong e não sabem como que elas vão estar mexendo com elas, né? Então, fica aí, né? Então, essas empresas não vendem só licenças do Windows, né? Vende licenças de Office, vende jogos, vende mais um monte de outras coisas, né? Eu sei que o meu canal aqui é sobre maioria de Linux, dando dicas e afins, mas como dever que eu tive na hora que eu fui fazer a minha colação de grau, né? Que a gente faz um tipo de honra, né? A gente faz o juramento, né? Então, uma das coisas era prestar um serviço à comunidade, né? Então, essa é a minha prestação de serviço, que é o quê? Alertar as pessoas a não caírem nesse tipo de golpe. Mas se as pessoas querem gastar seus dinheirinhos ricos e maravilhosos aí, dessa forma, não é mais a minha obrigação. Minha obrigação é alertar, tá certo? E como eu falei, eu não canto de repetir todos os links que estão aqui na descrição, beleza? Também vou deixar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho mais sério, mas era o meu dever cível de estar alertando isso a vocês, tá ok? Eu sei que eu acho que vai ter um monte de comentário aqui de hater, um monte de dislike, whatever, whatever. Não tô nem aí, tá ok? Gostou, gostou desses haters, se não gostou, tá bom? Então, espero que isso seja um vídeo de alerta e a gente volta com a nossa programação normal, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, espalha para os amiguinhos aí na rede social, WhatsApp, Telegram, Twitter, Face e afins. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Aquele abraço e tchau! Tchau! Tchau!